Eu sou Ana Beatriz Bozzini, eu sou formada aqui na Santa Casa, na 42ª turma. Eu cresci em São Paulo, no bairro do Alto de Pinheiros, estudei no Colégio Santa Cruz, que era um colégio muito voltado para as humanas, para as ciências humanas. Tanto que, da minha turma de amigas, acho que só eu fiz medicina. E o meu pai é médico, ele é ginecologista, e o meu avô, pai do meu pai, também era médico ginecologista. Então, acho que eu acabei recebendo uma influência. Minha mãe também é formada em psicologia, então, todo mundo da área da saúde. Tem uma irmã que virou dentista e um irmão que foi para as artes. E isso, acho que acabou me influenciando. Eu gostava de escutar as histórias, sempre gostei de escutar histórias e conversar. Na escola que eu estudei, tinham atividades que eram uma tentativa de, vamos dizer assim, furar a bolha. Então, de ir a atividades de campo, comunidade, eu sempre gostei disso. Na época do vestibular, acho que o que me apavorava muito era o vestibular, porque eu sabia que não era fácil, era um vestibular difícil, né? E eu queria fazer uma boa faculdade. Cheguei, na época, a pensar em psicologia. E na hora eu acabei colocando o X lá na medicina. Eu fiz dois anos de cursinho. E no segundo ano, que aí realmente acho que eu me impliquei e a ficha caiu, que era aquilo mesmo que eu queria fazer. Eu entrei na Santa Casa, entrei no interior, na Unesp. Acabou rodando a lista e iam me chamar para Ribeirão, mas eu já tinha vindo aqui na Santa Casa, frequentado uma semana. E aí, nessa semana, eu tinha certeza que era aqui que eu tinha que ficar. Porque, de cara, eu já fiz as amigas, que são minhas amigas até hoje. Me encantei com o lugar. Acho que o fato da Santa Casa estar nessa região central foi muito marcante. O trote foi muito marcante, porque eu lembro que teve um trote que a gente saiu pelo centro andando. E o trote era conversar com moradores de rua, uma parte do trote. E eu gosto muito desse contato, de sair um pouco da bolha, da zona de conforto, de ter esse contato com todo tipo de gente. Eu acho que a Santa Casa, por estar em uma região central, ela acaba atraindo isso. A gente vê de tudo mesmo. O período da faculdade foi um período muito marcante, porque é uma faculdade que acho que tem uma diferença. Eu via pelas minhas amigas, é uma faculdade integral, em que você passa tudo junto. Então, você passa perrengue junto, você estuda junto. E nas férias, a gente ainda viajava juntas. Então, é muito intenso o convívio. E é aprendizado todos os dias, todos os dias. Então, era um convívio muito intenso. Além de tudo, o estudo, a exigência do estudo era muito alta. E a gente estudava, porque senão não passava. Mas eu acho que a Santa Casa tinha esse lugar para tudo. Para o lazer, para as festas, para a diversidade, no sentido de se você é mais CDF, que é só estudar e fazer parte de ligas, tem esse lugar. Se você é mais da Atlética, não era o meu caso, eu ia mais nas festas do que nos esportes. Mas tem lugar para isso também. E uma diversidade de professores também, que estão na clínica, os que estão na saúde coletiva, na pesquisa. Então, eu fiz iniciação científica, duas iniciações científicas ao longo da faculdade. Então, foi um período de formação na minha vida. Acho que... Óbvio que a nossa formação vem da família, mas ela vem também da educação. Acho que da onde você estudou e também com quem você conviveu. E acho que a Santa Casa fez parte da minha formação. No sentido de aprender a respeitar as diferenças, aprender a ter respeito pelo ser humano. Isso é muito marcado na clínica e falado e mostrado pelos bons professores, aqueles que te inspiram. Então, faz parte da formação você olhar para a dor do outro, sabe? Ou seja para o mendigo que está te pedindo alguma coisa na rua. Seja para aquele paciente que chega numa situação deplorável no pronto-socorro. Você aprender também a escutar histórias. Então, fez parte da minha formação como ser humano. Eu sempre gostei muito da parte da medicina social. Umas amigas brincavam comigo que era med-soc. Mas eu gostava também muito da clínica, da pediatria e tinha dúvida com a psiquiatria. Quando eu passei no PS Central, eu achei que não era a psiquiatria de adultos ali no meu caminho. E quando eu passei na pediatria, eu realmente me encantei porque tinham pessoas ali na retaguarda, no PS, médicos e chefes que eram inspiradores pela competência, pela capacidade, pela habilidade. E eu gostava, eu gosto de criança e então resolvi fazer pediatria. Não seguindo a tradição da família, que são ginecologistas, eu não gostava do parto, eu gostava de pegar o bebê. Então, eu fui por esse caminho. E aí, eu fiz pediatria, trabalhei muitos anos em emergência, fiz a residência aqui na Santa Casa. Então, a residência, eu adoro esse nome porque realmente é uma imersão, né? Você fica morando aqui, foi uma época muito boa também e de muito aprendizado, porque na Santa Casa chega de tudo que você possa imaginar. Então, chega ônibus da Bahia com sete crianças, cada um com um problema diferente. Então, foi uma formação muito rica, de prática clínica mesmo. Eu trabalhei muito tempo em emergência e comecei a me interessar por questões comportamentais, né? E também com esse viés social, porque eu acho que eu fiz medicina muito com esse intuito de exercer uma função social. Então, eu via, poxa, como é que essa criança que nasce nesse bairro, nesse lugar, não tem a mesma oportunidade do que aquela que nasceu em outro, né? O que será que nós, como profissionais da saúde, mudar a desigualdade do Brasil não iremos? Como é que será que a gente pode contribuir para que isso se torne um pouquinho menos injusto, né? Porque, olhando por esse viés da saúde, e a saúde, para mim, não vejo ela como algo estritamente físico, né? É mental, acho que você ter um lazer, ter arte na sua vida é saúde também. Então, tudo isso, eu penso dessa forma. Aí, eu fui para a USP fazer mestrado, fiz doutorado em epidemiologia e saúde mental, estudando primeira infância. Fiz ao longo desse caminho também uma formação em psicanálise, porque eu, depois de fazer pediatria, eu fiz medicina de adolescente aqui na Santa Casa. E eu via que as queixas do ambulatório eram muito mais cis do que orgânicas, né? Não que isso não afete o corpo. Então, eu fui me interessando por isso, fiz a formação em psicanálise e no consultório comecei. A minha escuta foi mudando, foi refinando, porque eu falei que a Santa Casa fez parte da minha formação, aprender a escutar histórias, treinar escutas, respeitar diferenças. Mas eu acho que a gente ainda tem uma formação médica muito voltada para a doença, ou para o diagnosticar e tratar, menos do que escutar, né? Às vezes, a gente diagnostica, passa o tratamento e o paciente rasga a receita e vai embora. Eu falo, mas por quê? Então, fui buscando essas outras formações com o intuito de refinar mesmo a escuta e de entender e curiosidade pessoal. E acabou que minha clínica, hoje, é em psicanálise, né? Meu doutorado, ele veio muito, o projeto que eu escrevi da prática da pediatria, misturada com essa formação da psicanálise, mas eu fiz em epidemiologia, né? Para chegar nos médicos, na comunidade médica, científica, na medicina. E fazer essa intersecção entre as outras áreas, né? Porque a saúde, ela não é dividida em pedaços. Isso a gente aprende, às vezes demora para entrar na cabeça, mas a gente aprende aqui. E aí, então, fiz esse doutorado em epidemiologia lá na USP, na medicina preventiva, em primeira infância, em saúde mental de adolescentes. Atuo no consultório e agora, nesse ano, em janeiro, eu comecei a dar aula aqui na Santa Casa, no terceiro ano da faculdade de medicina. E é um prazer enorme voltar para cá, no mesmo prédio que eu fui aluna, né? Que eu tive aula, eu estou podendo levar conhecimento, aprender junto com os alunos, porque eu aprendo com os alunos. Eles são muito questionadores, muito curiosos, estudiosos. Então, tenho essa oportunidade de estar aqui de volta para um lugar que é a minha casa, né? Eu me sinto totalmente em casa, né? E podendo fazer pesquisa e também dar aula. A Santa Casa, ela é uma família. Eu brinco que tem uma coisa que, aonde eu for, né? Em algum lugar do mundo, você vai encontrar alguém da Santa Casa. Eu já encontrei dentro de um ônibus no Chile, eu já encontrei sentado no avião, indo para os Estados Unidos do lado, sentou um casal da Santa Casa, sendo que na minha época eram 100 alunos por turma. Mas sempre eu achava alguém da Santa Casa e a gente se reconhece, tem uma confiança e um carinho. Eu acho que tem isso também aqui na Santa Casa, tem a cultura de um lugar de afeto e de todo mundo se conhecer e confiar mutuamente e se ajudar. E isso é muito especial e eu acho que é bem peculiar da Santa Casa. Por algum tempo eu tive algum conflito. Nossa, será que eu estou abandonando a medicina? Um belo dia eu entendi que não, eu sou médica, eu sempre serei médica, não somos um livro em branco. Isso aqui está dentro de mim. Mas eu acho que eu tenho essa característica de circular em vários lugares, tanto com pessoas da psicanálise, escolas, o ambiente da saúde pública e a clínica particular. E não existe conflito, na verdade, não deveria existir, porque a clínica alimenta a pesquisa, a pesquisa alimenta a clínica e isso tudo pode conviver. Eu acho que algo que eu consegui colocar de forma concreta no meu doutorado por escrito foi uma coisa que eu acho que foi o que eu aprendi, o que eu me questionei ao longo de anos, eu consegui colocar isso nesse projeto e difundir, fazer essa ponte entre outros profissionais e os pediatras. Entender que pediatria, e ir mostrando, e eu acho que isso vai caminhar e tem mudado, que pediatria não é só controlar peso e vacina, que é muito maior que isso, que você investir numa criança é você investir talvez no capital humano de uma sociedade. Isso tem reflexões na economia, na saúde pública, tem efeitos psicológicos, e não só de saúde física, ganhar peso, medida, tomar vacina, isso também é muito importante, mas acho que ampliar a medicina para essa potência, porque a medicina é uma potência de transformação, não só de saúde, mas social, acho que a gente viu isso com a pandemia. Então, meu sonho é que eu possa cada vez mais ir mostrando esses outros lados da medicina para os alunos, e contribuindo para a formação médica, e construindo junto, e aprendendo junto também, e que eu possa ir difundindo cada vez mais isso. Eu acho que quando a gente estuda medicina, é uma formação muito rica, é muito rica. A gente aprende sobre ciência, mas a gente aprende sobre a vida, a gente aprende sobre o outro e a gente aprende sobre a gente. Então, é um caminho muito bonito e muito prazeroso, mesmo com as exigências de estudo, de horários, de privações, vale muito a pena, eu faria de novo. Amém. 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 Amém.